Aê, barulho, porra aí, aí morador, esse é o tipo de um PZS, caralho Já que você saiu nele, agora vai sair em mim Roça piranha, sair em mim, joga essa buceta em mim Roça piranha, sair em mim, joga essa buceta em mim Roça piranha, sair em mim, joga essa buceta em mim Ela quer fuder bolado com esse DJ que ela nunca esquece Quer dar horrores pro Bruninho, PZS Quer dar horrores pro Bruninho, pro Bruninho, pro Bruninho Tô com dinheiro não, tô duro não Tô com dinheiro não, tô duro não Mas quando chegar na base vai sentir meu caldo não Tô com dinheiro não, tô duro não Tô com dinheiro não, tô duro não Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho em PZS Já que você saiu nele, agora vai sair em mim Roça Piranha, saia em mim, joga essa buceta em mim Ela quer fuder bolado com esse DJ que ela nunca esquece Quer dar horrores pro Bruninho PZS Quer dar horrores pro Bruninho, pro Bruninho, pro Bruninho Tô com dinheiro, não tô duro não Tô com dinheiro, não tô duro não Mas quando chegar na base vai sentir meu caldo não Tô com dinheiro, não tô duro não Tô com dinheiro, não tô duro não Tô com dinheiro, não tô duro não Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o Brabo DJ Bruninho em PZS Tô com dinheiro, não tô duro não Tô com dinheiro, não tô eu tô com dinheiro Tchau.